O Popó é um amigão que está sempre assim, evoluindo mais na calma, na tranquilidade. O Gabriel Popó é um moleque que está um monstro, como se fala que ele está com a coroa de Socorrado, muito conectado, pega por um estúdio profundo, de verdade, que os meus anos de praia eu nunca vi ninguém me pegar. O Popó focou mais na carreira dele de atleta. Ele até abriu a escolinha dele também, de aula particular. Ele está fazendo coach para vários alunos. O surfar é trabalho para o moleque, muito bom para ele. Para quem pratica esporte e querer viver do esporte, não é para qualquer um não. Hoje em dia estou colhendo meus frutos de taco, a minha escolinha, nunca esperava isso. É onde realmente é meu sustento e eu consigo ajudar a minha família agora. Quero mais, quero viajar, quero competir. E isso é só o começo, cara. Estou muito feliz. É que estar com o filho é uma responsabilidade imensa, né mano? Um pai de família, mais naquela doutrina ali. Vai, remou, subiu. Brasileiro, que é esse, é um dos campeonatos que eu estou mirando. Sempre foi meu sonho também de estar ali mostrando meu sustento entre os melhores. Eu acabei de fazer uma final na Praia do Arpoador. Quase ganhei, fiquei em segundo lugar. Regressiva de início. 5, 4, 3, 1, 1. Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Muito feliz de ter passado a primeira bateria. Consegui um bom aéreo. As coisas já estavam meio difíceis, né? O campeonato ia ser na Praia do Arpoador. Mas eles voltaram aqui na Praia do Diabolo. E amanhã vai ser aqui do outro lado. A minha mente é o poder. Fez transformar o interior. Não vale a pena. Esse é o perotelor aí. Sempre me incentivou desde pequenininho. E agora estamos na bateria juntos. Mas é um cara que eu sempre me inspiro. Sempre está me dando uns conselhos bons. Boa, boa! Boa, boa! 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 Ela me escutar, pra somar meus corres vai prosperar Vou lutar até o meu som vingar Conquistar aquilo que eu vim buscar Eu consegui, tô aqui Digo que é talento, excepcional Ele é campeão de bodyboard, ele é campeão de surf Ele é campeão de qualquer coisa que ele fizer Ele é um socorrado, ele é um tuber rider, ele exímio Ele é o campeão Ele é o máximo, ele é um juiz de surfista, talentoso É uma habilidade extrema Mas pô, foi oração, a gente tá treinando ali Tá voltando assim bem, né, já fazendo uma final E é isso, é minha expectativa, meu foco E treinar bastante pra poder tá lá com eles Fé, favelado tem seu lugar Fé, deixa a tropa avançar Fé, agora é só comemorar Fé, deixa as crianças brincar Fé, moradão em primeiro lugar Fé, a paz terrível pra reinar Esse aqui é minha mãe Esse aqui é minha princesa Meu pai ali também Fiquei sem palavras Esse aqui é meu orgulho É, vou lá então, tá? Esse é meu filhão que eu amo Eu conheci a Stephanie na balada E aí ela já tinha o Richard O pai dele faleceu, assim, ele novo, né Hoje em dia eu sou o pai dele Acho que o pai não é o que faz, o pai é o que cria Ele é o mais velho, ele tem 5 anos E esse aqui é o mais novo, ele tem 2 anos, né E a Stephanie é, tipo, cara, é uma princesa na minha vida Ela que me ajuda em competição, tipo, vai lá fazer meus stories Vai na praia me gravar Isso é muito importante pra mim De ter meus conteúdos Me ajuda muito, né Além de ser minha companheira de casa, tipo, pô, que faz a comida, faz tudo Ele acorda às 4h30 Aí sai daqui ou às 5h30 Por aí Pra dar aula E às vezes pra treinar Quando o mar tá bom, assim Aí tem dia que ele só volta de noite Nem à tarde ele volta nem pra comer Quando ele tá treinando Muito grato ao surf, né Foi ele que me ajudou Eu conquistar essa casinha Junto com as minhas aulas O surf O marradão, o sonho realizado Nunca achava que eu ia comprar uma casa Com dinheiro do surf Saio de madrugada direto aí Pra dar aula 5h30 da manhã As pessoas falam Ah, é maluco, vai se passar a hora E antes, quando eu era mais novo Isso só me abalava, tá ligado Tipo, me abalava Hoje em dia me inspira Bom dia Estou acordando agora 5h30 Pra poder dar minhas aulas em São Conrado E vamos lá Tem várias meninas que moram aqui em São Conrado Mas elas não surfavam no quintal dela Aqui em São Conrado Ia para o Poador Ou então ia para a Barra Para o Recreio Então quando eu abri essa escola Bombou rápido Tem pessoas que me ligam de São Paulo Já marcando para fazer aula comigo Incentivando a galera Isso faça onda É uma onda que dá evolução rápida Os alunos estão evoluindo muito rápido aqui comigo Samarradão De estar dando minhas aulas aqui em São Conrado Como local do pico Botar a galera para a evolução Incentivando a mulherada E vamos, filho Super vida Você vai acostumar Com a vitória do meu lado E vai ficar surpreso Por saber do meu passado Isso é história de preto E de favelada Teve ausência do governo De Deus teve o amparo Minha mãe vai se orgulhar Por deixar o meu legado Fiz várias orações O tempo foi São Conrado E disseram que foi fácil Não foi suado Mas aí tive certeza Eu sou abençoado Não fiz nada, Alex Só cair Tá de boa, rapaz Lutar essas coisas também O mar tá difícil Não tem As condições não estão tão boas O importante é que Eu sou o melhor Tentou buscar até a última E faz parte Eu tava muito confiante no meu surf Realmente tô um pouco triste E não sei se eu vou continuar A minha caminhada De competição Mas pô Eu quero ser esse freesurf Como eu sou, né De pegar bastante tubão Quero viajar Que ele possa aprender Com essa derrota Nem sempre a gente ganha na vida Mas eu acredito muito No potencial dele Eu sei que ele tem Um potencial enorme Eu acredito que ele não vai parar não Cara, ele só tá triste agora Mas Moisés aqui também É outro que vai tá puxando O ritmo dele também Então eu acredito Que essa dupla aqui Ainda vai ver muita vitória ainda Tamo junto A gente tava bem chateado Tava triste Pô, nunca perdi de cara Depois a gente Viu falando no carro Cara, vamos pra Niterói Vamos pra Taquatiara Vai ter outra etapa Falei, cara Mas então vamos pra Taquatiara Lá, cara Tem outra etapa em seguida Botei a cabeça no lugar E fui pra Niterói Taquatiara No campeonato que tem lá Que eu gosto muito de surfar lá É uma onda parecida São Conrado Onda buraco Onda tubular O campeonato niterói Eu sempre tô correndo ele Teve o último Que eu fiquei em terceiro Todos os campeonatos que tem Eu quero tá ali dentro O Niterói era uma etapa Que era importante pra mim E fiquei me concentrando A cada momento ali Que eu sabia que tinha onda boa Tinha várias pessoas boas também O bicho pegando Daquele jeito que a galera sabe Passei 4 baterias Pra depois estar na final Mas já estava lá, né A nova geração, cara É, sempre tô me puxando Ele pro meu ritmo Ele ficou em segundo Na sub-16 Primeiro na sub-18 Foi irado, cara Moleque, isso foi muito bem Consegui me achar Na zona de pesada ali De dar as batidas Bem forte ali na cara Foi aí que o juiz É, soltou a nota pra mim E na final, cara Eu falei, ah, vou com tudo ou nada Eu tava com sangue no olho E tirando nota boa Competi com os locard lá E fiquei muito feliz De sair com a vitória Foi o primeiro campeonato da vida Mesmo que eu ganhei de backside Então foi irado Surf e salvo, surf e fai vida O que tá proporcionando hoje em dia pra gente De viver da maior talidade